Estamos aqui conversando com o deputado Valdir Barranco, ele que já comandou aqui o INCRA em Mato Grosso e é um conhecedor profundo da importância da agricultura familiar para o Mato Grosso e para o Brasil, da importância que o MDA tinha para a agricultura familiar e infelizmente o atual governo federal, numa atitude que desagradou mais de 4,5 milhões de agricultores, ele acabou com esse órgão tão importante da agricultura familiar. E nós estamos aqui solicitando apoio do deputado, tanto aqui na Assembleia como a sua articulação a nível dos federais e senadores do Brasil para que o atual presidente requerir o MDA. Estamos aqui para pedir o seu apoio, deputado. Primeiramente eu quero te parabenizar por estar à frente de um sindicato que faz a luta por algo tão importante que é a extensão rural, a defesa da agricultura familiar, a defesa daqueles que produzem enquanto pequenos agricultores. O MDA foi um equívoco absurdo do governo federal, a sua extinção. Nós temos acompanhado e tenho ajudado a fortalecer vários movimentos que fazem a luta pela recriação e essa luta do sindicato aqui representado por você vai contar com o meu apoio, já conta com o meu apoio no sentido de que nós possamos também aqui alertar os demais parlamentares no sentido de que eles possam vir a somar conosco porque só tem a ganhar o estado de Mato Grosso com a recriação do MDA. O MDA não pode ficar extinto, é um ministério que foi criado e que ao longo desses últimos anos contribuiu e muito para o desenvolvimento da agricultura familiar, para o fortalecimento das famílias que trabalham na agricultura familiar, para as políticas públicas, para a liberação de créditos que ajudaram na defesa e na extensão rural e que hoje, sem o MDA, essas famílias, ao nos encontrarem, têm sentido muito e pedido que nós possamos aqui fazer essa luta. Então, conte comigo, estarei aqui sempre com o gabinete de portas abertas e na Assembleia serei uma voz a pedir que as demais vozes dos parlamentares se juntem à nossa para que nós possamos, nesse movimento liderado por vocês aí em todo o Brasil, fazer com que o MDA seja recriado. É exemplo do que aconteceu com o Ministério da Cultura, que foi extinto e que com a força dos artistas e intelectuais foi imediatamente recriado. O MDA, acho que já passou da hora, a gente tem sentido a dificuldade que é para quem lida com a agricultura familiar, para quem depende, para quem viu a diferença após a criação desse Ministério, o que está acontecendo agora sem poder contar com ele. Então, o deputado Valdir Barranco está aqui para se somar a vocês. Conte comigo. Deputado Barranco, o Estado de Mato Grosso hoje tem mais de 100 mil culturas familiares. E o órgão público que presta assistência técnica, faz a pesquisa, é Empaer Mato Grosso. E nós temos no campo hoje menos de 220 extensionistas. Sabemos que uma boa relação é de 1 para 100. Então, a carência é muito grande. Nós temos um concurso que foi realizado e precisamos chamar este pessoal. Podemos contar com o seu apoio no sentido de convencer o governo do Estado, ou até através de melhorar o orçamento, para que Empaer possa contratar esses profissionais para atender a agricultura familiar? Podem contar com 100% do meu apoio. Assistência técnica e extensão rural, ela é preponderantemente importante para o desenvolvimento da agricultura familiar. E é um absurdo que o Estado de Mato Grosso, com, eu diria aí, em torno de 160 mil famílias da agricultura familiar, contando os que são clientes da reforma agrária, tanto por parte do INCA quanto do governo do Estado, através dos processos assentamentos que foram criados pelo Intermate, reconhecidos pelo INCA, e das famílias que são da agricultura familiar tradicional, com um potencial desse não ter um órgão como a Empaer fortalecido, com assistência técnica e extensão rural para todas as famílias, e tenho certeza que o governo do Estado precisa passar a enxergar isso como um investimento. Ter novos concursados técnicos, profissionais de nível qualificado dentro da Empaer, para atender o quanto mais possível de número de famílias, não é um gasto, é um investimento que trará resultados num prazo muito curto. Então, conte com o meu apoio, nós estaremos aqui para fazer essa luta. Obrigado. Obrigado.